O meu nome é Yuri Paz, já trabalho há cerca de 4 anos com o personal trainer. O meu nome é Yuri Paz, já trabalho há cerca de 4 anos com o personal trainer. Se começam a treinar sem grande orientação, sem grande motivação, o mais provável é que acabam de desistir e não conseguem ter os resultados que procuram. O meu nome é Yuri Paz, já trabalho há cerca de 4 anos com o personal trainer. Toda a gente tem um plano de treino de dar-me mesmo para ele de acordo com o questionário que é idealizado. Depois, há certas pessoas que precisam de algo mais. Nesse caso, falamos do serviço extra que é o personal trainer. O meu nome é Yuri Paz. A Olga já está terminando esse corpo do momento, que vai poder garantir ainda que não o corpo do passado. A Sara está agora a processar. A Olga já deu bastante peso, que é o principal objetivo dela. A Olga me procurou, estava acima dos incentivos. Nela estava com a gente de agrieta ou aquilo. Só que o peso estabilizou. Então, tentou procurá-la, mas quando procurou o ginásio, ela estava tomando uma infecção crónica para diabetes, que são de miel, para o assadio. Atualmente, eu penso que ela só está com o medicamento e está para eliminar ela mesmo, que ela é diabetes. Quer dizer, no caso, ela nunca foi discutida na vida. Ela nunca foi tentado sequer comer. Ela fez a primeira bebida dela. Apenas que ela não via você. A minha dieta mudou bastante. Começou para mudar uma pena. Eu tive que arranjar a minha dieta. O meu dia a dia tive que arranjar o espaço para ir ao ginásio. Eu sou bem, é muito complicado. E a minha melhor física, pois também mudou tudo. Melhorou a minha saúde. Eu pensei pela razão que eu estou aqui na cara. Melhorou o meu aspecto físico. A minha condição física mesmo. Deixei de ter tanto peso como tinha. E, automaticamente, as coisas alteram-se. Psicológico também. A pessoa, automaticamente, começa a acreditar no tempo de paz. E começa a ter mais confiança. E tudo isso são fatores importantes. E mudam a minha vida. É aquele mestre. Todas as dúvidas que eu tenho. Questões. É a minha principal pele. É aquele mestre. É um amigo. É basicamente isso. É uma pessoa que me ajudou na fase de mudança. E que fez com que eu acredito a ser em mim. Chegaram! 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 Em relação à Sarah. Ela começou a soltar mais a ver na fase. Estava a ver agora o segundo mês. O treino. O treino deu mais de 5 anos. Tanto ela como o outro. Se não gostaria de perder-se. Ok? Ah... Quisicamente. Tanto um como o outro. Estão muito. A Sarah, felizmente. Temos medicação. Ela não tem medicação. Com tudo. Com tudo. Ela tem um historial variado. Devemos ter algum cuidado. Ela está muito bem. Está muito motivada. Que é o nosso segundo principal foco. Algo que tudo precisa. O meu mundo tem umعiz. Tens subiti há cerca de 2 meses. Comecei a vir ao cer Nem Calles. Terceiro tempo. Calcei. Comecei subiti no subiti no subito de novembro. Portanto, in precipito de outubro. E de longo vậy, com mais de04. Espero agora qu犯 sempre numa vez. O que mudou na minha vida foi que ao começar a fazer mais exercício físico, ganha-me mais energia A nível psicológico também os dou muito, porque eu tenho a vida profissional, não me sento ainda muito estressante De modo que consegui relativizar menos problemas e não é difícil bem relativizar, mas dando a nível psicológico a mais estabilidade Estou mais calma Um estímulo, um estímulo, um apoio de dias que não te apetece ir ao ginásio E tu sabes que desde que estás instalado o modo que aquilo é aquele incentivo adicional que tu precisas para continuar regularmente a fazer treino Música Chamo-me Sandra, sou personal trainer e estou praticada em fitness e trabalho com o dela há cinco anos Música A Joana, quando ele entrou para cá, tinha 14 anos E o pai falou comigo, porque ela era obeso, porque já tinha obesidade de tipo 1, era do nível 2 E o pai pediu-me para ser personal trainer dela e que os jovens já tiveram a perder peso Esse bom passo agora, que eu tinha medo Música 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 Tchau. Tchau.